Eu fico muito feliz de vocês terem me convidado para fazer parte desse momento histórico e de poder também cravar aqui a minha assinatura com a minha voz e com a música de Paulo César Pinheiro, Mauro Duarte. Muito obrigada, isso muito me honrou, esse momento, estar aqui hoje e cantando nesse lugar. Ninguém ouviu um solo sadidou no canto do Brasil Um lamento triste sempre ecoou desde que o índio guerreiro foi para o cativeiro e de lá cantou Negro entoou um canto de revolta pelos ares No quilombo dos palmares onde se refugiou Fora a luta dos inconfidentes pela quebra das correntes Nada adiantou e de guerra em paz, de paz em guerra Todo povo dessa terra Quando pode cantar, cantar de dor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh E ecoou a noite e dia Ensurdecedor Ai, mas que agonia O canto do trabalhador Esse canto que devia ser um canto de alegria Sou apenas como um solo sadidor O que é 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 o que é. Obrigado.